Essa casa tá pequena pra morar você e eu E o amor não teve pena e ao coração disse adeus Solidão do efeito espio sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho Passarinhos machucados, nossos sonhos esquecidos Pelos cantos dessa casa, porque a felicidade já há algum tempo bateu asas Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim O amor não teve forças pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena pra morar você e eu O amor não teve pena e ao coração disse adeus Solidão do efeito espio sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim O amor não teve forças pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena Essa casa tá pequena pra morar você e eu O amor não teve forças pra evitar o nosso fim O amor não teve pena e ao coração disse adeus Solidão do efeito espio sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Estamos juntos e sozinhos, sem amor e sem carinho Passarinhos machucados